Oi! E essa aqui eu quero oferecer Especialmente a minha esposa que tá aqui presente, Tati Minha filha Maria Luísa, beijo papai, papai eu vou ser Dona, eu tô indo embora Não me acostumo aqui longe do meu cavalo Já faz duas semanas que eu não corro o gato Aqui não fico mais Não troco a renda do campo Por cidade grande Mas eu não tenho muito, mas tenho bastante Isso não quer dizer que eu não te amo em mais Dona, por favor, me danda Eu sou um vaqueiro Sou simples e mas não ligo pra dinheiro Quero ser feliz no meio da boiada Dona, por favor, me danda Eu tô indo embora É que de saudade o meu cavalo chora Quer junto comigo correr vaquejada Quero admirar amor sem interferência Correça com jeito que tem paciência De me ouvir falando sem me corrigir Eu quero vir na madrugada das pegadas e gado Sem correr o risco de ser assaltado Lá eu tenho a paz que não tenho aqui Dona, por favor, me danda Eu sou um vaqueiro Sou simples e mas não ligo pra dinheiro Eu quero ser feliz no meio da boiada Dona, por favor, me danda Eu tô indo embora É que de saudade o meu cavalo chora Quer junto comigo correr vaquejada Dona, por favor, me danda Eu sou um vaqueiro Sou simples e mas não ligo pra dinheiro Eu quero ser feliz no meio da boiada Dona, por favor, me danda Eu tô indo embora É que de saudade o meu cavalo chora Quem juntou comigo correr vaquejada Aí nesse momento correu assim na pista Celso Zunio que se apresenta Ladeado pelo Celso Vitória Em um show do Brasil É a lenda viva da rock raro Meu amigo caceteiro raro De novo Olha o raqueiro Rancatão pro menino Esse é o Wesley, rapaz Vamos lá Dona, por favor, me danda Eu tô indo embora É que de saudade o meu cavalo chora Quem juntou comigo correr vaquejada Dizendo de madrugada Vou dar cesta do gado Se correr o risco de ser assaltado Ah, eu tenho a paz que não tenho aqui Oh, dona, por favor, me danda Eu sou um vaqueiro Tô simples demais, não ligo pra dinheiro Quero ser feliz no meio da boiada Dona, por favor, me danda Eu tô indo embora É que de saudade o meu cavalo chora Quem juntou comigo correr vaquejada Que é junto comigo correr vaquejada Dona, por favor, me danda Eu sou um vaqueiro Tô simples demais, não ligo pra dinheiro Quero ser feliz no meio da boiada Dona, por favor, me danda Eu tô indo embora É que de saudade o meu cavalo chora Quem juntou comigo correr vaquejada Oh, parada do monosso, dono de rolê É mais chique, papá É mais chique, oxa Cutuca, rei O do raqueiro fazia assim, rapá Oi Bora, mineiro Tem mais um do raqueiro Tch, 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 tch Tch, 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 tch 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 Tch